Ai pessoas, gente olha eu aqui de novo, meu arquidário você já conhece, hoje é domingo, gratidão Um cafezinho bem preto, pra despertar, me ameltando com essa cara toda destruída Preciso fazer a barba, cortar o cabelo, mas não vai dar tempo Minha semana tá bem corrida, gente, graças a Deus, eu tô tendo muito trabalho, muito trabalho mesmo Então a semana tá assim ó, contada na unha, né, por isso que eu tô dando uma sumidinha Mas vocês viram, esses dias à noite eu consegui gravar um vídeo da minha Benedita, da minha Celogene Gente, que planta perfeita, eu não pude esperar, olha isso Olha o tamanho dessa flor Olha isso E como vocês estão vendo, tem mais algumas plantas floridas aqui atrás Tem a Valkyria, a minha Tricartrite ainda tá caindo as florzinhas dela, mas olha a cor disso, que destaque A Valkyria é muito serosa, adora E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a floração desse Dendobrio agregato Tem bastante gente que me pergunta das outras vezes que eu postei quando eu tinha Instagram Agora, agora eu não tenho mais, eu só tenho YouTube Devido aos problemas Como é que faz pro danado florescer, porque Dendobrio é chato gente, vamos e venhamos, né Você faz todo aquele estresse hídrico no inverno, faz uma adubação anterior Eu já até adubei no inverno com estresse hídrico pra ver se dá uma aumentada na floração Mas os bichos são bem chatos, né Mas é basicamente isso Luminosidade 70, 80% Sombrite de 50, a planta bem alta, né Na época do inverno, quando chega no inverno Dá uma eliminada nas regas Então se você tiver um Dendobrio que tá Você acha que tá bem sombriado ali, sobe até ele mais Ou leva pra um canto onde tem mais luminosidade, né Dendobrio tanto agregado quanto os outros tipos de Dendobrio gosta de uma luminosidade bem alta Uma adubação antes do inverno, até durante o inverno No inverno ele tem um período vegetativo um pouco mais lento, né Então faz uma adubaçãozinha foliar, sabe Só pra manter, pra dizer que não adubou Pra ver se ajuda na floração O estresse hídrico, muita luminosidade Não tem mais o que fazer Só isso E rezar, né Porque tem gente que se deixar faz o Dendobrio ficar assim, ó Parece uma folha, de lado fica invisível, coitado De tanto estresse hídrico, o que que faz? É estresse, não é matar a planta de água, não O povo tá animado, gente E também queria aproveitar e deixar um abraço pro canal da Josi Josi Orquídeas e Suculentas Que tá sempre aí curtindo meus vídeos, comentando Um agradecimento a ela E ao canal Recanto das Orquídeas E é isso Cadê o Dendobrio? Gente, primeiramente Essa planta é Ao carro É eu começar a gravar Carro do ovo Qual cidade não tem? É isso mesmo São trinta e cinco ovos brancos na cartela Foi dezenove E noventa e nove É o carro dos ovos Então, gente Como eu sempre falo Cadê o defeito, senhora? Gente, eu tô com uma cara de street Preciso fazer essa barba urgente Né? Ó É perfeita O crescimento dela é igual Valkyriana, Sophronitis Ela tem um Um crescimento que vai Correndo Né? Ó Ela não é uma Cateleia que vai de pé Fica Uma plantinha ereta Né? Ou tem um direcionamento assim Não, ela cresce assim ó Correndo na madeira Eu tenho essa ponta de raiz Isso aqui é uma ponta de raiz Olha isso É um pedaço de raiz De sanção do campo Né? Aí na época eu lavei Certinho Dei uma queimadinha Mas já tem algum tempo que eu tenho essa planta Né? E olha o crescimento pra vocês verem Ela vai correndo em cima da madeira Já me corrigiram esse modo de falar Qual é o tipo de crescimento Quanto mais? Enfim Ó Tá com um cheirinho bem leve Meio atocicado Não dá pra distinguir A garganta boa do jeito que eu tô Também tá uma maravilha Vou sentir um monte de cheiro Bem fraquinho ó Algumas flores já estão até passadas Caraca o carro do ovo tá insistente hoje Olha isso Né? Então é isso Pra você que gosta do dendobre agregato A melhor forma de cultiva é essa Madeira No semi acoplado Semi acoplado eu sempre falo gente ó Madeira enfiadinha dentro do vaso Aí a planta corre aqui pra cima assim ó E vai se Espalhando pelo vaso afora A minha enciclia Tá com haste Essa aqui vocês vai ver só Essa daqui é perfeita Eu não vou falar não Quando ela abrir eu venho gravar E é basicamente isso ó Que dá pra você fazer uma adubação foliar Fazer uma trouxinha de tarta de mamona De osmocote Bassacote Né? E é basicamente isso E ela perdeu a inflorescência agora Ela já começa a brotação nova também Como você está vendo ó Né? E é basicamente isso Ali no inverno Quando chega no inverno Dá uma eliminadazinha na água Confere a luminosidade da planta Pra ver se tá ok Deixar com uma boa luminosidade Pra ver se a gente consegue uma floração Né? E É uma planta que também solta cake Se vocês fornecer muita, 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 muita Muita umidade, né? Muita água Né? Uma planta que você consegue fazer um cultivo Um pouquinho estressante, né? Molhando ali uma vez por semana Mas como tá no meio das outras Uma planta Então é o que eu falo Não tem como você ficar Com trezentas plantas Não tem como você ficar Ai, gotinha pra senhora Gotinha pra fulana, né? Não Coloca no lugar que pega bastante luminosidade Toquinho A planta que pega mais Que pega um pouquinho menos de água E ela vai ficando ali num cultivo um pouquinho mais estressante Igual eu falei pra vocês O excesso de umidade Não vai ser legal pra ela E nem pra uma boa floração É uma planta que também solta cake Tá vendo? Esse foi um bobinho que caiu Aí ela solta um cakezinho Ali mesmo E a partir daqui, gente, ó Um pouquinho de esfagno Que nem eu sempre ensino Ó Fica perfeito Eu não vou plantar aqui Agora porque Eu tô sem esfagno Não tem que comprar Mas, ó Uma linhazinha Um pouquinho de esfagno Adubação foliar Ou a trouxinha aqui em cima Mas, tá vendo? Logo, logo Isso aqui também fica Enorme E é basicamente isso Bem aqui, irmão E aproveitar e mostrar de novo pra vocês Que eu tô apaixonado por essa planta, gente Olha isso Olha a cor desse lavelo Que coisa mais perfeita, né? Meu Deus Que coisa mais perfeita, né? Meu Deus Que coisa mais perfeita Aproveitar o limite do vídeo também E mostrar pra vocês Que tá vindo uma floração Da minha Promélia 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 Escarades Escarades Não sei pronunciar o nome dela Mas, perfeita Em breve ela vai fazer a florescência Nessa florzinha dela Mas, tá com a hastizinha já Parece que vai quebrar, gente Mas, não Olha isso aqui A cor disso Meu Deus Cadê o defeito, senhora? Suízo, menino, pra não quebrar E essa outra aqui Que é uma queridinha também, ó Uma das minhas queridinhas Que leva a alqueria na nativa Eu tenho pouca, né? Mas Essa aqui é a minha matriz, basicamente Minha toceirinha Eu tirei uma mudinha dela Tirei mais uma pra mim E uma pra vender A moça pegou e falou assim Michel, eu vendo assim Tem gente que perguntou se eu vendo Eu vendo assim só em casa, né? Algumas pessoas já conhecidas Eu não vendo pela internet Pelo correio Nem nada Só assim mesmo Na porta de casa Às vezes dá final de semana Tem gente que vem aqui Então a gente acaba Ou eu vendo Ou eu troco Né? Aí essa daqui Foi a que ficou pra mim Né? Essa valquiriana Ela já fez em florescência Aqui, ó E a moça falou assim Michel, aquela valquiriana Que eu comprei sua Tá só pela misericórdia Tá até mais bonita Que a sua Falei Parabéns, gata Sucesso É assim mesmo É disso que eu gosto de ver Tem gente que vem e fala assim Ai, tira um corte e me vende Gente, não é assim Tirar um corte e vender A planta pode estar Um balado de gato Né? E também vendo só Se essa planta estiver assim, ó Estiver enraizada Estiver pego Estiver firme Estiver bonita Não está com nenhum tipo de defeito A planta tem que estar perfeita Porque amanhã ou depois Ainda é capaz de criticar a gente Mas olha isso aqui Mas olha isso aqui Apuratação nova Esse aqui Esse aqui Eu vi A planta está perfeita Também não tem nenhum O que falar E é basicamente isso O vídeo de hoje, gente Passando mesmo Passando para Aproveitar que eu estou de folga Hoje é domingo E compartilhar Acercer loja E andar com cheiro Mas com cheiro Misericórdia Eu chamo a mamãe E o vídeo de hoje É basicamente isso Passando para compartilhar Algumas dicas E a beleza Desse Dendobra agregado Né? Como sempre Uma planta que Se desse uma florzinha Eu já ficava Grato Esse ano Ela fez poucas Pouca inflorescência O ano passado Ela fez até mais Me deu quatro haste Mas Está perfeita a planta Né, gente? E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreve Comenta Curte Compartilha E até o próximo É nóis